A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu preciso descobrir a verdade. Encontrei uma coisa que pode responder muitas perguntas. Tem que ficar quieta. E não cause problemas. Você está disposto a dar tudo o que você tem? O tempo está passando. Não temos mais muito tempo. Isso é uma ameaça à ordem do Silo. Eu não ligo para a ordem. Que tal descobrir a verdade? Alguns mistérios... É melhor deixar sem solução.